Música Aqui fica a minha coleção da Estilância, aonde a noite fica maravilhosa essa entrada aqui. Bem lindas, essa parece uma Estrépico Tocarpo, tem a Zistrítica, a maior parte, tem a Poliana, bem lindo pessoal. Música 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 Galera, como eu disse e ao mesmo tempo sou agradecido às pessoas que dão curtidas nos meus vídeos, que fazem comentários que engrandecem o canal. E foi solicitado que eu falasse um pouco mais das tilâncias, das minhas plantas aéreas, da minha coleção. Então eu vou estar mostrando para vocês como eu faço os meus pendentes de tilância. Eu vou mostrar aqui atrás de mim, a gente trouxe lá de fora algumas peças que eu tenho. São seis espécies de tilâncias, fora a barba de velho, que eu vou estar mostrando para vocês. Vem cá, meu cameraman. Essa daqui, todas essas plantinhas estão aéreas aqui no quintal, já tem de oito meses a um ano, tá? Então essa daqui é a mesma espécie dessa. Depois a gente vai ali no Google para falar o nome certinho e latim para vocês, o que a gente encontrar. Essa daqui deu uma flor agora. E essa cápsula aqui abriu, aqui ainda tem, ó. Se a gente puxar aqui, ó. Está abrindo a última. Depois eu vou mostrar como eu sementeei. Eu peguei elas, além de colocar naquelas construções que eu fiz para a árvore de Natal, eu semeei numa bandeja. Depois aqui a gente tem outra espécie. Observem bem já o processo que ela está fixada ali, porque depois eu vou falar de uma por uma. Aqui é uma brincadeira de uma tilância dessas, quase que praguinha de alta tensão, mas ela tem a flor azul, ela não é aquela de florzinha amarela. Essa daqui é a brincadeira do mobile, que eu vou estar apresentando para vocês. Aqui ela já deu um filhotinho. Na verdade, essas plantas, que nem eu mostrei a semente aqui, às vezes ela mesmo germina a semente nas suas pontinhas. Porque na natureza, às vezes, na própria pontinha de uma tilância, você vai ver que está nascendo outra. Aqui é uma outra espécie. Essa eu ganhei da minha mãe. Aqui é a mesma que eu mostrei ali no começo, em vários tamanhos, também num efeito mobilezinho. Depois eu tenho aqui embaixo, essas que são demais de sombra, elas estão em vasinhos de cerâmica, não são tilâncias de tanto sol. Essa daqui, se ela ficar no sol, ela fica bem mais arrocheada, e a inflorescência dela é tipo num copo, bem roxinho, aqui, bem bonita. Aqui, por um acaso, essa daqui acabou de florescer. Elas ficam ali no quintal, como o quintal é grande, às vezes eu nem vejo que floresceu. Aqui tem uma brincadeirinha no ciporeco, fica bem bonito também. Vamos pôr ela no fundo branco aqui, ó. Aqui eu tinha umas numa gaiola, estava lá, e eu deixo, jogo sempre semente aí dentro, para ver se nasce mais. Que aí, ela tem um fundinho com fibra de coco, com um pouquinho de esfagno, e aí elas ficam aí dentro, decorando a varanda. Vou abrir a janelinha aqui, para vocês verem melhores ela. Também florou esses dias. E aqui, aquela tilância tradicional, que a gente conhece, ela já deu flor, essa daqui foi comprada, ela já deu flor, e agora está vindo com uma inflorescência aqui, novamente, uma espátula, né? Então, linda é a bromélia capim, que a gente chama, que também é uma tilância. Pessoal, então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como que eu faço o trabalho pendente das minhas tilâncias. Como que eu fixo elas com esse substrato. Observem aqui, depois eu vou fazer passo a passo, tem um arame. Sabe aquele negócio de bater bolo, de antigamente, da casa da vovó? É aquela ideia, aonde o arame fica na parte maior, um cone, e depois aqui todo o substrato. E a brincadeira do araminho, um nozinho, para que ela tenha um efeito mola, quando ela fique lá no seu trabalho pendente. Se vocês observarem, às vezes tem a sementinha quase brotando, em todas as eras, porque sempre está lá no tempo, essa assim, caracola, fica muito bonita, tem lá, ó, sementinha, sementinha. Beleza, pessoal? Aí eu vou montar a mesa com os materiais, como que eu trabalho para ter as minhas tilâncias pendentes lá no jardim. Você vai poder ter elas pendentes no apartamento, pendente numa varanda, uma brincadeira. Depois eu vou ensinar como vocês fazem um galho pendente. E aí eu vou dar a montar na mesa para mostrar para vocês, beleza? Chegou a hora de pôr a mão na massa. Vamos aos materiais, então. Arame de várias espessuras. Aqui a estilância, eu retirei elas de um pé de louro. Eu peguei três pés de louro e plantei elas. Estavam lá, meio que esquecidas. Eu fui lá e retirei para a gente fazer os air plant. Linha de nylon, o mais fino que você conseguir. Essa aqui é uma 0,30. Essa daqui é uma linha de nylon para costura. Ela é bem fininha e bem fraquinha. Esfagno. Aqui eu tenho barba de velho seco, a tilante seca. E aqui um substrato para a orquídea. Ou seja, substrato para plantas epífitas, tá? E o material, um alicate e uma tesoura. Beleza? Arame, as menininhas, a linha e o substrato e as ferramentas. Vamos fazer nossos air plant então já. Beleza? Beleza, pessoal? Então agora, mãos à obra. O que eu quero ensinar vocês a fazer com esse vídeo? Air plant de Tislândia. Essa linda menininha aqui. Então aqui já tem um pronto. O câmera-me tenta pegar bem o foco nela. Vou pôr no preto da minha camisa. Nada mais é do que esse chamusgo aqui de fibras. Para sustentar a raiz dela que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. E depois umas formas de pendurar ela lá na sua varanda, no seu jardim. Vou mostrar no preto da camisa aqui que aparece mais. Beleza? É isso que nós vamos aprender a fazer. Você vai fazer a misturinha. De fibra de... Não é fibra de coco. Pode até ser fibra de coco. Da barba de velho. Com o musguinho. Vai vir aqui pegar um pouquinho do substrato que tem carvão, que é muito bom. Um pouquinho de casca de pinos. E aí você já vem aqui e já pega a sua menininha. Então a menininha. Eu falei para vocês, eu tinha três pés de louro, que eu tinha plantado várias delas. E estava meio lá perdida, abandonada. Então eu resolvi resgatar. E aí tirei ela de lá. Então depois aqui o tronquinho. O que eu vou fazer? Vou pegar a linha. E com a linha fina, eu vou pegar a plantinha, menininha aqui. Ela está com as folhinhas, você dá uma protegida nas folhinhas. Vem aqui, pega a sua misturinha que você fez na maçaguinha. Vem aqui e enrola na raiz dela. Aí você faz um chumaço aqui. Faz um chumacinho, ó. Cameraman, vem bem pertinho. Pegando o chumacinho, ó. Pegou? Então beleza. Aí eu pego a linha fininha, que é a linha de nylon de costura. E vou enrolando. Vou enrolando, vou enrolando. Não deixo enrolar nas folhas. Vou fazendo um chumacinho. Lembra aquele casulo daquela lagartinha que juntava uns gravetinhos e fazia um casulo. É isso aqui, gente. Porque aí, aqui quando você regar, segura um pouco de umidade. Por ser uma airplante, o vento, o próprio ar que passa, ela perde a umidade. Então isso aqui é o que deu certo para as minhas tilâncias ali no meu airplante do pergolado que eu mostrei para vocês. Então tá pronto. Cameraman, vem agora de pertinho. Então aqui a tilância pegando no preto da minha camiseta, que já não tá mais nem preta. E aí atrás ficou o chumacinho. Pronto. Essa brincadeirinha aqui, a gente vai fazer aquela brincadeirinha do arame que eu falei, ó. É a mesma coisa. Eu vou enrolar um arame redondinho numa ponta, como se fosse aquele anel de chaveiro, que você tem duas voltinhas. Você dá duas voltinhas numa ponta, depois você estica, estica, estica o arame. E aqui na parte de baixo, e vai fazer o conezinho. A mesma coisa. Qualquer arame que você tiver em casa, você pode comprar um especial, mas qualquer arame, você vai enrolando e vai fazendo o conezinho, ó. Pega aqui, cameraman, como tá saindo, ó. Você vai fazendo... Quando você acha que já tem um suporte bom pra você pôr a sua tilância, ó. O que que é o suporte? É essas voltinhas aqui que a gente fez, ó. Você vem aqui e entorta o arame. Então ficou assim, ó. Consegue visualizar? Acho que sim, né, ó. E aí você só vai vir aqui e encaixar a sua tilância. Pronto. Você encaixou a sua tilância, se você, lá com o vento, a mesma coisa. Você volta, pega um pouquinho de linha de nylon. E passa agora por volta do arame. Só pra ela ficar um pouquinho mais... Pronto. A minha tilância cortei, mas veio um pedaço aqui. Pronto. Como é fininho. É quase transparente essa linha, você quase não a vê. Ficou um pedacinho de barba de bode aqui. Sem amarrar, tirei. Pronto. Aí você vai te pendurar lá na sua varanda. Eu falei que tem várias formas de você brincar com ela. Essa é uma forma. A outra forma é você ter um aramezinho também de pendurar as plantas de vasos. E aí você vem aqui e brinca de pôr a sua tilância aqui. Ou aqui. Ela fica no meio da argolinha. Então essa é uma ideia que você pode de pendurar a tilância. A outra ideia. Você pode brincar como se fosse um móvel. Você tem esse aramezinho aqui. Que é aquele arame de pendurar um vaso com quatro furos. Então aqui no caso, esse daqui é pra três furos. Brincar de arame aqui é um... E aí você pode brincar de pôr uma tilância num... Num conezinho aqui. Você pode brincar que aí é o efeito móvel. De pôr outra tilância no outro. Então aqui é a outra. Que a gente vai encaixar no móvelizinho. Só pra que vocês... Pra que o vídeo não fique comprido. Não vou amarrar. Mas só pra que vocês tenham a ideia do móvelizinho aqui, ó. As três plantas. E aí numa parede branca, você de pendura, ela vai aparecer bem. Eu não tirei a hora minha aqui pra não afetar... Pra não mexer na minha tilância que já tá de pendurada lá no quintal. E é isso aí, gente. É simples assim. Eu hago as minhas tilâncias todo dia. Beleza? Essa era a ideia do vídeo. Então, pessoal, eu tenho algumas tilâncias que eu ganhei, algumas tilâncias que eu comprei. Eu devo ter umas 30 menininhas aqui no quintal. Desde a poliana, a estrítica, a germiniflora, a erantus, a bromélia capim. Então, assim, não é uma planta pra ser tirada da natureza. A gente sabe disso. Mas caso você se deparar, um dia eu filmei uma chuva, uma enxurrada, coisa mais linda na zona 2 aqui de Maringá. Pura tilância indo pro ralo. Eu vou até colocar a foto e o vídeo da tilância que eu peguei. Aqui em Maringá, ela é uma praga urbana. Então, assim, às vezes você tá caminhando e você encontra. A do chão você pode pegar. A da árvore não. Deixa ela lá, ela vai ficar se multiplicando. E é bem legal. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, compartilha. Dá um like. E ficar com alguma dúvida, pergunta aí no comentário. Eu vou mostrar agora, depois, aqui, umas fotos com pendente, como eu falei, com cristais. Beleza? Beleza! Amém. Amém.